Fala galera do canal, bem-vindos, eu sou o Lucas Nascimento, canal Nascimento Games. Galera, hoje eu vou fazer um vídeo atualizado aí de como tá ganhando bastante grana no Forza Horizon 5 e também pontos de habilidade. Esse vídeo, lembrando que é atualizado, porque recentemente o jogo teve uma atualização. Então, antes, até nos vídeos anteriores que vocês olharem do meu canal, os pontos de maestria, quando você botava um carro no leilão, voltavam zerado depois da venda ou não. E agora não, agora não tem como voltar zerado esses pontos de maestria. Então, a gente tem que estar sempre comprando um carro e contando um pouco com a sorte de ele vir com a maestria zerada, da pessoa que botou lá para vender no leilão não ter usado. Então, sem mais delongas, vamos mostrar aqui como é que a gente faz para ganhar essa grana aí e esses pontos de habilidade, que geralmente, geralmente não, primeiramente a gente ganha ponto de habilidade para depois, com esses pontos, a gente transformar em dinheiro. Vendo aí que eu já tenho bastante dinheiro no jogo, 31 milhões, 31 milhões e 262. Então, fica até o final que eu garanto que você também vai ter a possibilidade de ter muita grana aí para comprar o carro e fazer a tunagem que você quer dentro do jogo. Beleza? Vamos lá, galera. Primeiro eu vou começar saindo aqui do festival e a gente vai aqui no menu do jogo. No menu do jogo primeiro para ganhar os pontos de habilidade. Vamos seguir o passo a passo, vamos por ordem, né? Não adianta eu mostrar para vocês qual que é o carro que vocês vão ganhar dinheiro se vocês vão precisar dos pontos primeiro. Então, vamos por etapas. Centro Criativo, Event Lab, Projetos de Eventos, aqui a gente vai buscar o projeto. Aqui, nesse campo aqui, vocês deixam tudo como está e só vamos botar aqui no código de compartilhamento, o código vai ser o 617505228, vamos ver se é esse mesmo. 617505228, pessoal. Confirmar, achou aqui o evento, é esse aqui mesmo, Ultimate Holiday Skills 2022. Uma dica importante, já salva nos favoritos, tem ali projeto favorito ali se você estiver usando o controle. Eu jogo no PC, mas eu prefiro quando jogo, jogar no controle, porque no teclado não dá de jogar jogo de carro, né? Lembrando que eu jogo também no volante, né? Mas aqui, como eu estou gravando o vídeo, é mais fácil controlar no controle. Projeto favorito, a gente digita o Y ali, ele já está salvo nos favoritos. Agora eu vou mostrar para vocês como que vocês entram nos favoritos, para não ter que estar buscando sempre por esse código. Está salvo ali, volta, vai em Projetos de Eventos de novo, vamos aqui para o final, aqui a Meus Favoritos. E já está aqui ele, Ultimate Holiday Skills 2022. 3 milhões de visualizações, digamos assim, de jogadas de pessoas que entraram e fizeram essa corrida. E a gente entra aqui, solo, o carro é o tradicional de sempre, que eu acho que vocês, se me acompanham no canal, já sabem qual carro que a gente usa para essas... É ganhar pontos de habilidades, né? O carro vai ser o sexto elemento, Forza Edition, esse carro aqui. Uma outra dica importante, é você liberar toda a maestria desse carro, então... Pega uns pontinhos, libera a maestria dele, que vai multiplicar mais ainda. Quanto mais pontos de habilidade quiser, mais rápido vai ser o ganho ali, né? Então, pessoal, chegando aqui, vamos em Dificuldades Configurações. Aqui a gente vai botar Embatível, que daí ali dá 100% de CR de box. Botando Embatível ali, a gente vai botar Direção Automática, que a ideia aqui é só acelerar o carro. O controle de estabilidade e tração, a gente vai deixar também desligado, porque se ver aqui que eu ligo, ele diminui o CR de box. Então, deixa também desligado. E o câmbio, automático. Feito isso, dá um S ou um P no controle, salvar e continuar. Salvando aqui. Só vou mostrar para vocês, vou mostrar uma corrida aqui, para ver como é que se faz. É bem rapidinho, acho que 22 segundos. A gente só vai acelerar mesmo. Olha, ele já dá um impulso aqui. Esse impulso aqui, ele só tem... Para quem tem um pacote Batwheel, né? Mas, como é um evento feito por um jogador, ele criou, ele nesse evento consegue colocar também, consegue usar. Então, já está 82% ali. Pronto. Já, creio que cada corrida dessa dá uns 8 a 9 pontos de habilidade. Então, é isso aí. Terminando aqui, galera, uma outra dica importante para você, é não botar Continuar, porque senão você vai ter que entrar no evento de novo. Aí, a gente só bota Reiniciar. Bota Reiniciar e vai fazendo, vai fazendo. É só apertar o botão de acelerar mesmo, vai repetindo, vai escutando uma música, vai assistindo um vídeo do YouTube. Vai fazendo outra coisa enquanto forma esses pontos de habilidade. Eu não vou botar Reiniciar, porque eu já tenho uns pontos ali, vou botar Continuar. Mas, lembrando que se você quer fazer bastante, fica Reiniciando o tempo todo. Continuar, curtir aí, vamos ajudar quem criou essa pista também, né? E, pessoal, se você chegou até aqui, significa que você está gostando do vídeo. Eu espero estar ajudando vocês. Deixe seu like, se inscreva no canal e também deixe um comentário. Ver se esse vídeo te ajudou. Se você quer algum outro tipo de conteúdo, dá um toque aí para a gente, beleza? Na concessionária, a gente vai em Casa de Leilões, buscar Leilões. O carro é o Bugatti, Bugatti Divo aqui, ó. Vai botar a marca Bugatti, vai estar qualquer aqui. A gente é o segundo já, Bugatti Divo. Confirmar. E a gente vai estar comprando vários aqui. Eu vou comprar uns três aqui. Eu não vou dar lance. Você pode também estar dando lance, que sai mais econômica. O lance é média de 300. Mas eu já vou comprando, vou comprar uns três. Para ver se vem algum aqui com a maestria zerada. Para estar mostrando para vocês como que vai ganhar dinheiro. Vamos resgatar esse. Vamos comprar mais dois aqui. E ver como é que está a minha sorte também. Mas independente de como tiver a sorte de vinho ou não com a maestria zerada. Depois você vende pelo mesmo preço, praticamente, do que você comprou. Então, os que vier sem a maestria, já vai estar rendendo um bom dinheiro aí. E não vai ter prejuízo nenhum. Só vai ter lucro, tá? Vamos comprar mais outro aqui. Vamos comprar três, tá? Vamos comprar três e pelo menos um vai ter que vir, né? Os outros vão ser tão azarados assim. Segundo, vamos comprar um terceiro aqui. Outra dica é comprar sempre o carro que está original. Porque a chance é maior de ele estar sem a maestria usada. Porque o carro que não é original significa que o cara já usou. Já usou ele bastante nas corridas e tal, né? Vamos, resgatar carros. Isso feito. Comprei três aqui, pessoal. Comprando os três, a gente vai... Epa, está demorando aqui. Ok. Voltamos aqui. Vamos lá em oficina. Meus carros. Procurando pela marca Bugatti. Vai ser esses três que estão novos aqui, ó. Vamos pegar o primeiro aqui, entrar no carro. Essa atualização aí deu uma quebrada. Porque uma semana atrás estava bem mais fácil. Ele botava vender e voltava tudo zerado. Então, não precisava nem vender o carro. Ficava de forma realmente infinita o carro gerando grana ali para ti. Vamos ver se esse veio com a... Primeiro já veio com a maestria zerada. Então, por isso que eu te digo. Compre vários. Que vários vão vir com a maestria zerada. E aqui está o pulo do gato, ó. Olha, eu estou com poucos pontos. Eu já usei bastante. Mas eu tenho 36. Vai ser o suficiente. Se eu não me engano, aqui usa 24. Então, a gente vai pegar o primeiro. O primeiro já vende 50 mil de CR. O segundo aqui. Custa um pontinho. Direita. Direita mais um ponto. Aqui, sobe. Já ganha um sorteio. Sorteio normal. Subimos de novo. Não importa aqui, porque a gente nem vai usar o carro. Sobe. Agora, vamos direita, porque o de cima é 10. Direita mais cinco pontos. E em cima, aqui é o que vai dar, ó. Dois super sorteios. Lembrando que cada super sorteio são três prêmios. Então, são seis prêmios que você vai ganhar a cada 24 pontos. 24 pontos você faz em dois minutos, três. Então, só dos seis prêmios, você já vai pagar o carro e vai sobrar dinheiro. E você revendendo o carro, é só lucro. Então, é isso aí, galera. Pegou aqui. Já pegou dois super sorteios. Vamos aqui buscar leilões de novo. Porsche. Ó. Vai estar em qualquer. Um, dois, três, quatro. É o quarto à direita. Porsche 911 GT2 95. Vamos confirmar. Eu vou comprar aqui umas duas. Se eu não me engano, eu já tenho umas ali compradas. Ó. Vamos comprar essa daqui. Pra mostrar pra vocês aí rapidinho. É, como eu sempre falo, compra já umas dez. Compre um monte ali. Porque, por mais que a maestria não esteja zerada, você vende de novo. Então, da mesma forma que o Bugatti Divo não tem problema. Se ele vier com a maestria completa. Vai. Pega outro. Vai usando os que tem. E depois bota tudo pra vender. O dinheiro volta de volta. O dinheiro volta de volta é bom, né? Comprar esses dois primeiro aqui. Se eu não me engano, eu já tenho mais uns dois lá. Comprar sim. Isso feito. Resgatamos o carro. Deixa ele resgatar aqui. Demora. Ok. Voltamos, galera. Vamos lá em garagem. Oficina. Aliás, garagem. Oficina. Meus carros. Porsche. Porsche GT2. Vamos pegar os novos aqui, ó. Vamos pegar esse aqui que tá novo. Entrar no carro. Vamos ver como é que tá a sorte do menino. Geralmente tá boa. Eu espero que nesse também esteja. Se não tiver, a gente pega outro aqui, tá? Mais três de carro. Aí, ó. Esse aqui é o mais fácil. Acho que é mais fácil do que o Divo pra vir zerado. Então, esse aqui, a gente vai usar um pouco mais de pontos. Mas, não tem problema você seguindo aquela pista que eu deixei pra você. Até eu vou deixar aqui nos comentários o número da pista pra vocês colocarem. É... Vamos aqui o primeiro. Já vai ganhar 5.000 de XP. No segundo aqui, só um pontinho. Vamos pro lado de novo. Mais um pontinho. Cima. Se você quiser pegar também. Eu não pego. Tem mais um sorteio aqui, à direita, por mais três pontos. Mas, eu faço direto desse. Sobe. Sobe. E aqui, ó. Ele usa uma quantidade alta de pontos. Eu falei 50, mas 50 é só esse. Então, você vai tá usando aqui, a gente vai fazer a ponta. Um, dois, três, seis. Onze. 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 Vinte e um. A setenta e um pontos. É bastante. Mas, vale a pena porque esse carro aqui valorizou pra caramba depois dessa atualização. Vai ser o... Runigan. Howell. De Griffith. Porsche 911. Pro. Não sei se eu falei certo, mas é mais ou menos esse. Desbloquear benefício. E então, o carro já tá. Ganho. Vamos lá olhar na nossa garagem. Então, vamos lá no Runigan. Runigan. Só pra mostrar pra vocês qual que é o carro. Mas, eu não vou tá entrando nele. Porque a gente vai vender esse carro no leilão. Cadê o H aqui? Aqui, Runigan. O carro é esse aqui, ó. Então, o Porsche tá aqui como o novo. Porsche. Well, to be Griff. Porsche 911. Então, beleza galera. Tamo com o carro aqui. Ganho. Casa de leilões. Vamos em começar leilão. Leilão. Vamos lá em Runigan. 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 Tá aqui. É esse carro. Carro de leilão. Aqui já vai dar a média do que ele tá valendo. Olha. Esse carro tá valendo um milhão. Ele tá valendo agora dois milhões. A gente não vai colocar pelo preço máximo. A gente vai colocar... É... Botar um milhão e meio. Um milhão e cem. Se eu botar um milhão e oitocentos vai ser o máximo. Bota um e cem que sempre vai dar um milhão e meio. Um pouco mais. Então, só por um milhão e meio já vale ali os 71 pontos. Os 71 pontos com aquela pista que eu deixei pra vocês. Você não vai fazer bem rapidinho. Coisa de... Sei lá. Cinco minutinhos. Você já faz os pontos ali. Aí é só comprar o carro que é baratinho também. E depois vender. Um milhão e pouco na conta aí. E é isso aí galera. O vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o like. Se inscrever no canal. Tamo junto. Até mais. Tchau. 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 Tchau.